Na tarde de ontem, a Prefeitura de Varginha inaugurou as obras de reforma e manutenção do ginásio poliesportivo Vadir Antônio Esper, localizado no bairro Bom Pastor. As melhorias eram uma grande demanda da comunidade, assim como de atletas e profissionais da CEMEL, que tem essa quadra como um dos principais espaços públicos de prática esportiva. Foi inaugurada a revitalização do ginásio Vadir Antônio Esper, no bairro Bom Pastor. O espaço será utilizado por alunos da CEMEL e também pela comunidade. Nós estamos inaugurando para aproveitar esse espaço, esse ginásio que a Prefeitura tinha e não estava sendo bem utilizado. Nós fizemos uma reforma para poder atender a comunidade e todas as equipes aqui de Varginha que precisavam de um ginásio. Porque Varginha era carente um pouco de ginásio esportivo, né? E isso aí, com a ajuda do prefeito, do vice-prefeito, nós reformamos aqui para poder atender bastante gente. O nome do ginásio homenageia uma personalidade presente nas atividades esportivas da cidade. O senhor Vadir era conhecido por fundar o clube Madrugada, tradicional em Varginha. Sua filha falou do legado do pai e a satisfação pela homenagem. Nossa, muito especial, a gente fica muito feliz de saber, né? Ele gostava muito dessa parte esportiva, levantava de madrugada para ir jogar o futebol dele. Então a gente fica, assim, muito, muito contente com isso. A gente sempre passar aqui perto e olhar o nome dele ali fora, né? É muito bom, muito gratificante para nós. Para abrir o evento, alunos da CEMEL entraram com as bandeiras. Mas também houve a apresentação de um dueto de dança. Autoridades presentes falaram da importância do ginásio para o esporte da cidade e para a comunidade. Sempre que a gente participa de uma inauguração de um espaço esportivo como esse aqui, a gente fica muito feliz. Porque é só através da educação e do esporte que a gente consegue tirar as crianças da rua. E eu falo muito particularmente em felicidade porque eu joguei muito futebol de salão aqui nesse ginásio, lá na década de 90. Então a gente fica muito feliz em ver que essa reforma que foi feita vai trazer um conforto maior. Tanto as pessoas que aqui vão praticar o esporte, como também as pessoas que vêm aqui assistir os jogos. É uma comunidade muito grande aqui do bairro Bom Pastore, Adjacências. E com essa reforma, essas pessoas vão poder vir aqui a esse ginásio praticar o esporte. Saúde e esporte, caminho de mão dadas. Então a gente precisa dar atenção, principalmente para esses jovens. E nesse momento de pandemia, que fica só dentro de casa, todos ociosos. Então tendo um espaço como esse, tendo pessoas capacitadas para poder estar colocando algum esporte para eles, estar fazendo no dia a dia, isso com certeza trará muita saúde e muito benefício para a população. Reestabelecer um espaço desse que encontrava-se realmente deteriorado e necessitando de reparos. E hoje a gente volta a entregar para a comunidade, principalmente para o pessoal do esporte dessa área aqui, do Bom Pastor, Bela Vista, Boa Vista, Telo do Centro, um espaço realmente digno para receber qualquer tipo de modalidade de esporte, de quadra, é claro. E a gente espera que esse espaço seja realmente aproveitado e bem aproveitado. E esperamos que essa pandemia agora, já em fase final, esse espaço possa realmente ser palco de muitos eventos esportivos da nossa cidade, principalmente dessa região. O prefeito Verde Lúcio Melo destacou seu compromisso de campanha com o esporte. Além do ginásio, outras quadras de Varginha estão passando por revitalização. O objetivo é garantir espaços adequados e incentivar as práticas esportivas entre os jovens. O nosso projeto para o esporte é um projeto audacioso. Isto significa que nós pretendemos agora, no mês de outubro, inaugurar aí o CIE, que é um ginásio, o Centro de Iniciação Esportiva lá no bairro Santa Maria, um ginásio de primeiro mundo, de qualidade, que nós vamos entregar para os esportistas. Na CEMEL também, nós vamos entregar um ginásio para a prática de artes marciais, muito bem feito, muito adequado e moderno para atender essa classe de esportistas. E também estamos com uma reforma num outro ginásio na CEMEL, do esporte também, futebol de salão, enfim, basquete, outros esportes especializados em geral, que vai nos ajudar muito em relação à prática do esporte. Nós entendemos que o esporte é saúde, é, sobretudo, educação, isso faz parte do ser humano e nós temos que fazer esses investimentos. Aqui não foi diferente. É um ginásio que já foi inaugurado há algum tempo, estava muito depredado, com muita necessidade de uma reforma, e o nosso secretário André fez realmente o dever de casa, fez essa reforma maravilhosa, e agora nós estamos inaugurando e novamente entregando à população esse instrumento público.